Olá gente, gente olha que é a felicidade, a nossa felicidade, a felicidade do agricultor É quando um agricultor preguiçoso, que nem eu, chega na casa de um agricultor trabalhador Que nem esse nosso amigo, nós estamos aqui na casa dele Eu vim fazer uma visita aqui, uma aparentada aqui em Potiretama, avisar aqui que eu estou em Potiretama para fazer essa matéria Olha o que é que eu encontrei aqui, encosta aqui, meu novo cinegrafista profissional Luciano, Luciano da Mídia Mandar um alô aí para o Luciano da Mídia, viu Luciano, para a galera que quiser fazer uma boa mídia, acompanhar as redes sociais É só entrar em contato com o Luciano, Luciano Mídia Olha o que eu encontrei aqui Registrala Não vim da bodega Aí a gente se pergunta Mas e agora, rapaz, nós estamos aqui Hoje é dia Dia 29 Dia 29 de dezembro Que a gente tem que ter uma seca estrondosa aqui no nosso Ceará Apesar de ter dado uma enxuvada Nesses últimos dias E o clima está bem ameno Mas esse feijão não foi apanhado hoje Já está sequinho Chega estrala E o marmiol Marmiol bom Feijãozinho maduro Esse não estrala não Porque esse feijão aqui Ele é feijão maduro para quem mora no sertão E sabe o que é bom Após estar aqui E o engraçado, ele estava me contando Meu amigo, meu primo Dodô Agricultor Cabra simples, um cabo humilde Mais um cabra macho Aqueles machos igual o pré-abaxi Dodô Você esteve me falando aqui Em off Que você já produziu Mais de 5 mil Quilos de milho nesse verão, Dodô? Certeza, foi Na espiga Com o pé, com tudo Vendeu na espiga Com o pé, com tudo É bom que sai É bom que sai mais caro, né Dodô? Mais caro, é Certeza Ainda tem Que dá Mais da metade Ainda dá uns 2.500 quilos Rapaz, mas é muita produção Tem feijão, tem batata, tem milho, tem muita coisa, né? No secado Mas você, de feijão, você já colheu uma terça parte de um quarto de um caroço de milho? Não É porque feijão só dá feijão, né Dodô? Só dá o feijão, é Gente, mas é incrível Mas feijão, Dodô No verão aqui, você já Deu pra colher o que mais ou menos? Rapaz, o feijão eu comecei agora, né? Você não tem medo da chuva tomar sua vazanta, não? Cobrir não tem problema, não É mandado por Deus, né? Tomara que cubra, né Dodô? Tomara que cubra, é certeza Plantou batata Plantei Rapaz, a gente tava doido pra ir na vazante do Didi pra conhecer Mas infelizmente nós chegamos numa hora imprópria Uma hora desorganizada Mas eu acredito que esteja muito bonito A vazante dele Tá bonito, tá? Tá bonito, tá Já andaram gente lá filmando lá o A Vaz do Açú, tá bonito que só Pois é, rapaz, a gente fica Essa é a alegria do nosso agricultor O sertanejo Nato É esse aqui, gente É ter ver a casa dele Uma época dessa de escassez É um quilo de feijão Tá custando Não é nem só o zóio da cara É os ovos da gente Né? Tá custando E a gente vê aqui uma riqueza dessa Porque o pobre ele não se preocupa com sofá Com TV boa Com celular caro, não O pobre O agricultor Ele se preocupa em ter o alimento da sua família E é tirado com o seu suor Assim como a Bíblia Diz Do suor do teu rosto Tirará o pão Levará o pão pra mesa E aqui, ó Feijãozinho maduro Foi apanhado quando, Dudu? Isso aqui? Foi hoje Tu já foi na vazante hoje? Já Fui na vazante Já apanhou um colo de feijão Aí amastado Vou de novo Ele apanhou um colo de feijão, né? Pra quem não sabe Acha que é, né? Mas já apanhou um colo de feijão E já cuidou da vazante E isso pra ele É um prazer Eu acho que é quase uma gozada, né, Dudu? Pra você Eu digo de prazer De estar na vazante Cuidando da vazante É, certeza É Quem é acostumado, né? Na agricultura, né? A gente agradece aqui Agradece E Aguardem, viu? Vamos levar aqui Já vai mandar um cozinhado de feijão maduro Amanhã Pra gente levar pra bodega Do Zé Lorota Gente, obrigado, Dudu Um abraço, gente Até amanhã